Eu lembro que eu deixava baixando os trailers dos filmes de madrugada pra ficar guardado no computador e ficar assistindo sempre que eu quisesse antes de começar a colecionar VHS e DVD. Isso na época da internet de esc... Sabe aquela cena que você vê no trailer e depois que assiste o filme se pergunta por que ela não entrou no corte no cinema? Eu adoro ficar vasculhando cenas perdidas nos trailers. Inclusive, isso foi tema de um dos primeiros vídeos do Filmes Encontrados, lá em 2016. Mas pro vídeo de hoje, no quadro Cenas Deletadas, eu trago um dos slashers que eu mais amo dos anos 90. O Lenda Urbana, dirigido pelo Jamie Blanks, pra poder falar aí sobre as cenas perdidas dele. Porque sempre me pegou demais que tem cenas do trailer oficial que nunca foram divulgadas ou que tiveram uma explicação do por que foram cortadas. Ou até mesmo do que elas significavam. Pelo menos até hoje, porque pra descobrir sobre algumas delas, eu fui direto em uma fonte bem segura e consegui a resposta que o Felipe, de 14 anos, era doido pra saber. Oi, eu sou o Felipe Pérez e esse é o Filmes Encontrados, um espaço pra quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é o seu primeiro vídeo por aqui, fica o convite pra se inscrever e ativar o sininho pra receber todas as notificações do canal. Lançado em setembro de 1998 nos Estados Unidos, dois anos após o sucesso de Pânico, o slasher Lenda Urbana foca sua história em uma série de assassinatos na Universidade de Pendleton, onde a universitária Natalie, interpretada por Alicia Witt, teme que os crimes possam ter uma ligação sinistra. Todas as mortes envolvem lendas sangrentas e Natalie pode ser a próxima vítima do misterioso assassino. Escrito por Civil Horta e dirigido por Jamie Blanks, o filme fez mais de 72 milhões de dólares de bilheteria mundial, o que abriu portas pra mais duas sequências na década seguinte. No vídeo de hoje, quero comentar sobre três cenas que estão no trailer oficial de Lenda Urbana e que não fazem parte do filme, pelo menos no corte que foi lançado nos cinemas e posteriormente também disponibilizado em VHS, DVD, Blu-ray, que está disponível no streaming. Existe só um corte oficial do filme, que nunca ganhou uma versão estendida ou coisa do tipo. A primeira cena deletada que a gente teve acesso lá nos anos 2000, quando o filme saiu em DVD aqui no Brasil, foi a cena de sexo entre a Sasha e o Parker, que foi apresentada no making off de 10 minutos presente no DVD lançado pela Colômbia. Lenda Urbana, inclusive, foi o primeiro DVD que eu comprei pra minha coleção nos anos 2000. Foi uma compra dupla com Halloween, de 1978, lançado na época pela Continental. Eu colecionava VHS até então, e quando eu comprei o meu primeiro aparelho de DVD, que era da Gradiente, logo tratei de pegar dois filmes pra testar o aparelho, e foi justamente com Lenda Urbana e Halloween. Eu lembro de ter ficado alucinado quando chegou o DVD de Lenda Urbana, porque além do encarte interno, com notas de produção e fotos que eu nunca tinha visto, tinham também os extras, que era uma grande sensação dessa nova mídia na época. E pra minha surpresa, lá estava uma cena deletada no fim do making off, uma cena que se divide em duas partes. Na primeira parte da cena, a gente vê a Sasha acendendo uma vela, criando todo um clima ali com o Parker no quarto dele, enquanto ele tá na cama ali só de cueca fumando. Ela começa a dançar pra ele, e o legal que nessa cena, além da gente ver um pouco mais do casal junto, né, a gente ter um pouco mais de momentos do Parker com a Sasha, a gente vê também como é o quarto do Parker, que não aparece em mais nenhum outro momento do filme. O cachorrinho dele também faz uma participação especial aqui, surgindo perto da cama, mas logo sai de cena porque a Sasha coloca ele pra fora pra não ficar ali olhando eles no momento de intimidade, já que ela diz pro Parker que tem uma surpresa pra ele. E em seguida, a gente tem um fade out. Essa cena provavelmente aconteceria ali no filme um pouco depois que a Sasha encontra a Natalie na biblioteca do campus, onde enquanto a Natalie tava procurando um livro sobre lendas urbanas, a Sasha tava pegando um livro do Kama Sutra. Mas bem, depois que a Sasha diz que tinha uma surpresa pro Parker, a gente tem uma cena de sexo entre os dois tentando uma posição do Kama Sutra, o livro que ela tinha pego lá na biblioteca. A cena tem até um pouco de humor, com o Parker meio que tentando encontrar uma posição confortável. E a forma como ela é filmada não apresenta nenhuma nudez. A cena termina com o cachorrinho do Parker voltando pra dentro do quarto, interrompendo o casal, quando o Parker percebe que tem algo estranho ali. E a cena termina com a Sasha soltando um grito de terror. Até então, antes dessa cena ser disponibilizada no DVD, o único trecho que a gente tinha dela era um pequeno frame no trailer original de cinema, que mostrava ali uma cena da Tara Reed bem rápido na montagem. Você acha que essa cena deveria ter ficado no filme? Como eu disse, acho que ela seria interessante pra mostrar um pouquinho mais do Parker com a Sasha, ali juntos, sem necessariamente ter a presença de outros personagens, ter um momento bem focado neles. Mas também acho que poderia comprometer ali um pouco o ritmo do filme. Além dessa cena de sexo entre a Sasha e o Parker, outras duas cenas presentes no trailer também não estão no filme e nunca tinham sido mencionadas pelo diretor até então. Uma com o Parker assustando a Nathalie e a Brenda na academia do campus, e outra com a Nathalie perto da piscina. Eis que eu tentei ir direto à fonte e perguntar pro próprio Jamie Blank sobre essas cenas e do porquê elas não estarem no filme. Ou se alguma delas foi filmada especificamente pro trailer, por exemplo. Na primeira cena a gente vê que o Parker tá assustando a Brenda e a Nathalie com aquele mesmo dedo falso que assustou a Sasha naquela outra cena deletada. E na outra cena a gente vê a academia ali toda escura com a Nathalie perto da piscina, chegando à conclusão de que alguém tá matando todo mundo usando lendas urbanas. Essa cena eu até cogitei que talvez tivesse sido filmada só pelo trailer, porque ela meio que resume a história e conclui bem o trailer pra deixar claro do que o filme se trata. Então eu escrevi pro Jamie Blanks no Twitter, né, o novo ex, perguntando dessas cenas, inclusive colocando os prints do trailer pra dar uma situada. E alguns dias depois ele me respondeu tirando a minha dúvida que eu tinha desde adolescente. Sobre a cena do Parker assustando as meninas, ele confirmou a ligação do dedo falso entre esse momento e a cena de sexo entre o Parker e a Sasha. E como a cena do quarto foi cortada, essa com o dedo falso na academia também acabou ficando de fora até por uma questão de continuidade. Já a segunda cena que tinha a Nathalie no escuro dentro da academia, na área da piscina, ele confirmou que foi especificamente feita pro trailer, bem no finzinho das filmagens. Aliás, foi a última cena que ele filmou, como ele deixou claro na resposta lá no Twitter. É muito doido porque eu fico pensando no Felipe de 14 anos, super curioso com as cenas do trailer que não estavam no filme, e hoje podendo ter contato com o diretor pra perguntar coisas aleatórias sobre o filme dele. Eu lembro que eu deixava baixando os trailers dos filmes de madrugada pra ficar guardado no computador e ficar assistindo sempre que eu quisesse, antes de começar a colecionar VHS DVD. Isso na época da internet discada. E olha, era uma decepção quando caía a internet e você ia lá ver que o download tinha sido corrompido. A qualidade do vídeo, inclusive, era super baixa, mas era o máximo poder ter o trailer baixado ali no computador pra você poder rever várias e várias vezes. Eu lembro que os trailers que eu mais gostava de ver eram o de Lenda Urbana e o de Pânico 2. Eu amava. Com esse pequeno mistério do trailer de Lenda Urbana solucionado, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Sei que pode parecer até meio aleatório comentar sobre essas cenas, né, trechos pequenos do trailer que não estavam no filme, mas acho que é legal compartilhar essa informação, porque sei que tem muita gente aqui também no canal que é apaixonado por esse slasher assim como eu. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra dar aquela força. Recomenda também pra aquele seu amigo ou amiga que é apaixonado por filmes de terror. Manda esse vídeo pra ele e vamos conversar mais sobre esses filmes que a gente é apaixonado e que marcou nossa vida tanto desde a primeira vez que a gente assistiu. Bons filmes pra você e até o próximo vídeo.